Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e acertei o resultado dessa partida decisiva do Brasileirão, hein? Quem viu o vídeo de hoje, eu cantei a bola, falei como é que ia ser o jogo. Então fica de olho no canal, que você vai saber os resultados com antecedência. A partida aí, Quintiliano de pretas e o Sup de brancas, a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tabuleiro número 1. Vamos para o game. O Sup então jogou, decidiu jogar peão rei contra o grande mestre Quintiliano. Quint veio com uma siciliana. Vocês sabem, o Quint é um jogador fiel a Neidorf. Jogou cavalo F3, D6, D4. O Sup já estava esperando a Neidorf e estamos aqui na defesa Neidorf, uma das defesas mais jogadas no mundo do xadrez. E o Sup mandou bispo E2, E5, atacou o pangaré. E agora cavalo B3, eles estão aí na forma clássica da Neidorf. Bispo E7, bispo E3, bispo E6. E o Sup veio num posicionalzinho no cavalo D5, como a Nandi gostava de jogar. Jogou cavalo BD7 e agora dama D3. Um lance muito jogado nessa posição pelo Magnus Carlsen. E aqui tem bastante teoria, Roque, Roque e a preparação mais ou menos do Sup foi baseando, provavelmente, se baseando nas partidas do Magnus. Bom, jogou aqui bispo e tom a cavalo e agora peão toma. Trocou a estrutura de peões e estamos... Lembra um pouco a Índia do Rei aqui. Torre C8 na coluna semiaberta, C4. A5 manda o Quintiliano, mostrando que está com a teoria na ponta da língua. Para vocês terem ideia, aqui os dois lances top do momento. É cavalo E8 para trazer o peão ou A5. Então o Quintiliano está por dentro da teoria. A5 jogou o Rei H1. O Sup também mostrou que está por dentro da teoria. Esse é o lance mais jogado na posição. A Neidorf, pessoal, é um colosso de teoria. Joga a Torre E8, Torre AD1. E aqui eles estão seguindo exatamente a partida. Nigel Short e Ivan Sheparinov. Já falei sobre essa partida aqui no canal, hein? Esse match deu o que falar. Foi aquela briga que um não quis cumprimentar o outro. Enfim, vamos continuar aqui. Jogou Bispo F8. O mesmo lance do Sheparinov. E aqui, cavalo D2, o Sup mandou, que é o lance do Nigel Short. G6, que foi o lance do Sheparinov em 2008. Dá uma olhada aqui interessante como eles vão seguindo. B3 foi o lance do Nigel Short. Bispo G7 foi o lance do Sheparinov naquela ocasião. A3 foi o lance do Nigel Short. H5 foi o lance do Sheparinov. É uma briga de memória aqui. Só que, pessoal, provavelmente o Kint não sabia essa partida de cor. Porque ele está com 35 minutos no relógio. Já o Sup está com mais que o dobro aqui. E jogou B4. Finalmente a partida se desvia naquele embate. O Nigel Short venceu o Sheparinov jogando nessa posição F3, pessoal. F3 depois de B6 para prender. Aí sim ele jogou o B4, que foi o lance do Sup. Toma, toma. E a ideia das brancas é, em boa hora, jogar C5. Bom, vamos voltar aqui porque não aconteceu isso. Nesse momento o Sup mandou B4 se desviando da teoria. E o Quintiliano jogou justamente o cavalo G4. Talvez, por isso, o Short tenha escolhido F3 para evitar o cavalo G4. Mas vamos continuar aqui. Bispo toma. H toma. Cavalo E4. Bispo F8. E aqui C5 mandou o Sup. Leve vantagem das brancas. Quintiliano vem para cima com F5. E aqui, pessoal, o lance correto era cavalo G5. Buscando essa casa aqui que é monstruosa para o cavalo. Porém, o Sup, curiosamente, jogou cavalo toma D6. Que é o primeiro deslize aí da partida. Esse lance permite a igualdade. A branca vinha mantendo sólida. Vantagem leve na posição. Mas aqui, com cavalo toma, depois que troca. Ela perde essa vantagem. Porque agora o Quintiliano tem muita compensação com essa manada de peões que está vindo. Está atacando também o peão de D6. O Sup ataca o peãozinho e o cavalo. Dama toma D6, protege o cavalo. Torre na coluna, impedindo o contra-jogo na coluna aberta. E agora o Quintiliano decide sacrificar mesmo o peão de B7. Para... É, não é bem um sacrifício. Ele vai tomar em D5, né? Trocou o peão de B7 pelo de D5. O Sup ataca o pangaré. O Quint deixa o cavalo. Claro, está ameaçando o mate aqui embaixo, dependendo do que o Sup jogue. E agora a torre 1, defendeu. E agora o Quint defende e ataca ao mesmo tempo. Jogo aqui, dama check. Saiu. Dama 6, saiu. E agora uma proposta silenciosa de empate. O Sup manda a dama C8, check. O Quintiliano tem seis minutos no relógio. Então, aqui ele tem que pensar. Por quê? É uma posição muito boa de jogar de pretas, né, pessoal? Fala a verdade. Se eu falar aqui, pode escolher o lado. Qual lado você vai querer jogar? Provavelmente você vai querer jogar de pretas. Está vindo ataque, tem domínio da coluna central. Mas, mas, mas... O Quintiliano tem pouco tempo. Isso aí você tem que colocar na balança. O Quintiliano tem seis minutos aqui no relógio. E o Sup, 22 minutos. O que você faria? Pois bem, o Quintiliano decidiu não empatar. Jogou rei F7. Não quis voltar a torre por empate, mas impediu aqui com rei F7. Só que aí o Sup jogou bispo C5, que é um lance muito forte atacando a torre. Torre volta atacando a dama. E novamente, check. Defende. Joga. Ameaçando aqui. Defende. Joga. E o... O Sup não quis arriscar, pessoal. O Sup não quis jogar um lance mais meia boca para tentar enrolar o Quintiliano no tempo. Respeitou a força do jogo do Quintiliano e continuou com a proposta silenciosa de empate. E nesse momento, sim, o Quintiliano aceitou. O Quintiliano aceitou. O Sup não quis entrar nesse dama toma peão porque não dava certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Caso o Sup tivesse jogado dama toma E5, aqui perde a partida, né, pessoal? Leva um mate lá embaixo. Toma, toma. Toma e gaveta aqui, ó. O famoso mate da gaveta ou da oitava. Taca aqui e já era, né? Então, por isso, o Sup decidiu empatar. E o Quintiliano empatou também. Falei para vocês que esse jogo ia empatar. Então, ficou naquela repetição. Vamos ver, então, o quadro geral do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que ficou a classificação? Bora lá! Então, a partida de altíssimo nível, basicamente, só aquela imprecisão do Sup. Vamos, aqui, deixa eu melhorar o layout para nós entrarmos na classificação. Bora lá! Vamos ver o emparceramento primeiro. Quintiliano, no primeiro tabuleiro, enfrenta o Lucas do Vale Cardoso, com 7,5. Darcy Lima enfrenta o Sup. E o Lucas Tomiello enfrenta o FIA. Então, provavelmente, o campeão vai sair de um desses três tabuleiros, agora que está tudo embolado. Bom, abaixo dos sete pontos, com 6,5, aí vem bastante gente aqui, a partir do quarto tabuleiro. Mas, muito provavelmente, o campeão vai sair daqui. Vamos ver a classificação? Deixa eu ver a classificação aqui com vocês. Como que estão os critérios de desempate? Olha lá! Então, o Sup está ganhando, por enquanto, no critério de desempate. Dá uma olhada. Sup em primeiro e Quintiliano em segundo, os dois com 7,5, junto com o Lucas Cardoso, com 7,5. Só que daqui, pessoal, como o Lucas enfrentou o Quintiliano, não tem como os dois jogadores alcançarem a pontuação de 8,5. Vamos hoje para a penúltima rodada do torneio. Depois, seguimos aí com o FIA com 7, o Darcy com 7, e o Lucas Tomiello com 7. Lembrando que, dá uma olhada, tem dois jogadores aqui que estão ganhando muito ponto de rente. Três, na verdade. O Luíde de Siqueira, ganhando 47 pontos de rente. O filho do Darcy Lima, o Stefan Lima, que está fazendo um ótimo torneio, ganhando 66 pontos. É o jogador que mais está ganhando rente, dos que têm mais pontuação. E o Matias, o Matias aí com 65 pontos, ferinha de 11 anos. Um abraço aí para o Matias, a gente já trabalhou junto. Matias aqui com 65 pontos. Esses são os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.